Olá pessoal, tudo bem com vocês gente? Espero que sim, viu? Sejam bem-vindos aqui no meu canal, tá? Em mais um vídeo, né gente? Então eu vou fazer agora um pão de queijo muito fácil, facínimo de fazer. Aqui gente, ó, aqui até já ferveu, ó. Aqui tem 200 ml de leite e 200 ml de óleo e uma colher de sopa de sal. Isso aqui eu tô colocando pra ferver, pra escaldar 1 kg de polvilho azedo, tá? Ó, já ferveu. Agora eu vou escaldar o polvilho, ó. Aqui eu vou pôr os poucos, tá gente? Ó. Vou pôr assim, ó. Ó. Viu? Aqui eu escaldei o polvilho azedo, 1 kg de polvilho azedo. Agora eu vou misturar bem. Vou misturar bem, ó. Vou colocar aqui, ainda com o polvilho quente, não muito quente, né? Eu vou colocar aqui 500 gramas de queijo meia cura ralado, tá? Não é mussarela, viu gente? É queijo meia cura ralado, grosso, ralado na parte grossa do ralo, tá? Vou mexer um pouquinho, assim, ó. Aí eu já vou colocar o queijo no polvilho quente. Aí eu vou sovando, 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 e depois eu vou colocar os ovos. Ó, vou falar pra vocês o que que gasta aqui, ó. Gasta 200 ml de leite, 200 ml de óleo, uma colher de sopa de sal, 6 ovos, 1 kg de polvilho azedo e 500 gramas de queijo meia cura ralado grosso, tá? Viu, gente? Muito fácil. Pode ser meia cura. Agora, o que pode ser também, pode ser o parmesão, tá? O parmesão, você compra um pedaço, rala, mesmo que não tiver meio quilo, é, que não tiver 500 gramas, eu acho que não tem problema, não. É muita coisa, né, gente? É bem caro. Então, eu tô colocando aqui, porque eu já tinha guardado aqui, então, agora eu vou colocar o queijo, gente, ó. O queijo já tá ralado, ó, ralado grosso, tá? Vou pôr o queijo aqui, misturar bem. Agora, gente, eu vou misturando aqui, bem misturadinho, o queijo no pão escaldado, e vou misturando até esfriar, pra colocar os ovos de um a um, tá? Coloca de um a um, mas aí tem que ser com o ovo, com o polvilho frio, né, morno, que o ovo não pode colocar no polvilho quente. Né? Então, eu vou misturando bem aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pessoal, agora eu vou colocar no ovo já, tá? Eu nem quebrei o ovo separado, não, porque eu sei que não tem nenhum estragado, ó. Você conhece, ó, você furou o ovo aqui, ó, ó, viu? Você tá vendo que tá ótimo, ó, viu? Põe um, mistura bem, o que vai amolecer a massa vai ser o ovo, né? Amolecer o polvilho. Pão de queijo fácil de fazer. O forno já tá esquentando lá, a 180 graus, depois você deixa esquentar bem o forno, e deixa assar a 180 graus, tá? Ó, pessoal, vou colocar mais um ovo, tá? Ó. E aí, pessoal, vou pôr mais um. Tá vendo? A gente vai pôr de um em um, né? Mas agora já pode pôr. A massa, a massa fica boa. Ó. São seis ovos. Viu? Agora eu vou amassar bem, depois eu coloco mais. Beleza, gente, ovo amarelinho, que não é caipira, não. É ovo de granja. Vou pôr aqui, viu, gente, os ovos, vou deixar a massa no ponto, aí eu já mostro pra vocês, tá bom? Ó, pessoal, a massa tá pronta, ó, que beleza. A massa, deliciosa, com sabor de bastante queijo, né, gente? Muito gostoso, maravilhoso. Agora, eu coloquei aqui um pouquinho de óleo, que eu vou sujando a mão de óleo, enrolando e colocando na forma, tá? Só que eu vou lavar a mão, porque senão fica grudando, é bom lavar a mão, tá? Ó, pessoal, agora eu vou passar óleo na mão, viu? Vou pegar aqui o tanto, o tamanho que vocês quiserem, tá? Enrola aí do seu tamanho. O tamanho que você quiser, ó. Viu? Vou enrolar maiorzinho. Olha que beleza de massa, gente. Que beleza de massa, tá? Esse polvilho parece que é muito bom. Polvilho azedo, muito bom mesmo. Ai, gente. Agora, ó, eu vou enrolar todos assim, ó. E depois de enroladinho, eu mostro pra vocês. Porque tem que colocar... Eu vou assar duas formas. Vai sobrar, mas eu vou congelar, tá? Eu vou congelar o restante da massa, porque é muito pra mim fazer de uma vez, tá? Então, aí eu enrolo, eu enrolo, eu ponho, eu enrolo, põe numa forma em aberto e põe no freezer. Depois que congelar amanhã, aí eu embalo, tá? E agora, gente, a hora que eu enrolar as duas formas, é que eu vou colocar no forno. Porque não pode colocar lá uma forma, abrir pra colocar outra. Pão de queijo, biscoito, tudo que for de polvilho. Você tem que pôr no forno e não pode abrir o forno mais, tá? Só a hora que ficar pronto. Viu? Eu vou enrolar tudo aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, ó, vou levar pra assar. Viu? Duas formas, tá? Agora eu coloco as duas formas no forno. A hora que tiver assado, eu trago pra mostrar pra vocês, pra gente comer junto, tá bom? Pessoal, pão de queijo tá assado. Olha que beleza, gente. Olha só, mas tá muito quente. Eu tirei agora. Olha que coisa linda, gente. Faz aí, tá, pessoal? Faz aí, porque maravilhoso. Maravilhoso. Esqueci de... Faz aí, pessoal, porque ele é muito fácil. Não gasta quase nada, né, gente? E gasta mais um pouquinho o queijo. Né? Então, faz aí. Que é... Olha aqui. Que delícia, ó. Olha aqui, gente. Aqui, tá saindo fumaça, ó. Viu? Olha, pode pôr aqui um presunto e mussarela. Pode pôr um pâté de frango. Nossa, gente. Pode pôr carne. Ó, doce. Tá? Pão de queijo com recheio de doce. Fica uma delícia, pessoal. Uma delícia mesmo. Viu? Então, gente. Por hoje, o vídeo de hoje foi esse, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha aí que beleza. Faz aí, que é muito fácil. Vocês vão gostar demais. Pra tomar um cafezinho de manhã, tarde, à noite, né? Então, pessoal. Ele ficou... Ele ficou 30 minutos. 30 minutos no forno, viu? A 180 graus. O forno muito aquecido mesmo, tá? Tem que ser bem aquecido, porque pão de queijo tem que ser com forno quente. Pão de queijo, biscoito, né? Tem que ser. Deixa eu pegar um... Os nomes aqui das minhas amigas. Ó, gente. Marlene Barros Dias. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Marlene, um beijo no seu coração e obrigada por tudo. Cláudia Vilma, Mogi das Cruzes, São Paulo. Orlene Santos, Guapiaçu. Deve ser São Paulo também. Ela não pôs não, mas deve ser sim. Ana Cleide da Silva, beijo, São Paulo. Beijo no seu coração, Ana Cleide. Muito obrigada por tudo, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês, tá? Tchau!